Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui um vídeo Acho que eu nunca fiz um vídeo Na parte externa da minha casa Esse vai ser pra encerrar o O ressurgindo a tese Porque eu me desliguei do Doutorado do CBPF, né? E vai servir também Pena que eu vou ficar Tem uns vizinhos que falam, não sei Não sei como é que vai ser, deixa eu vir pra esse lado aqui É... Porque o vizinho fala muito alto Mas que bom, né? No Japão, eu recebi uma proposta Pra trabalhar no Japão Mas não rolou Aí, dizem que no Japão Se você falar alto, vem a polícia e te pega Não pode É lá tudo regrado, né? Mas, ó meu cachorro Esse é o Browns Tchau, tchau pessoal Então, assim Eu me desliguei do CBPF, né? É... Esse vídeo Porque, assim, os vídeos que estão no meu canal Diego Silva Lemela Que tá mais bombando É... São os que as pessoas Calouras Ficam preocupadas em como que é a faculdade física Né? Agora eu vou falar Vamos dizer assim Como é que é o final Né? Eu... Eu posso falar de carteirinha, né? Porque eu fui jubilado no mestrado Lá na FRJ E agora eu tive que me desligar Doutorado, né? De forma... Na minha opinião De forma forçosa Né? Mas A minha opinião Não vai nunca ser É ouvido Mas deixa pra lá Então O que eu aconselho pra você Quando você entrar No mestrado E no doutorado Vocês vão... Na pós-graduação Vocês vão perceber Que Aquilo tudo que eu falei Lá no primeiro vídeo Dos primeiros passos Vai tá muito mais evidente Entende? Então É a primeira coisa Que você tem que fazer Como é que eu vou dizer? É você entender Que Ter bolsa no Brasil Aliás Ter qualquer coisa Pública no Brasil Não é considerado Um benefício De direito teu É considerado Um favor Se você Vem De uma classe Média Ou Ou baixa Né? Porque Sempre tem que entender A gente vive um processo De ele Elitização A elite acredita que Este não é o seu lugar Então Tenha sempre em mente Se você pedir um computador Você vai ter que dar Algo em troca E a coisa mais cara Que tem na humanidade É a obediência Entendeu? A obediência que Está dentro Do contexto Da sociedade Como um todo Né? A obediência Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema Na obediência Quando a gente tem Grandes Líderes Que realmente Vamos dizer assim Pesam bem comum O problema Quando a gente está Com alguém que não Está afim de fazer isso Né? E aí tem que ser Obediente a isso No meio disso tudo O que eu percebo É Você sempre vai estar Estudando Desde o início Lá da faculdade Com os filhos da elite Os filhos da elite Eles não estão Numa situação Desprivilegiada Eles estão No lugar que A sociedade Colocou Para eles Né? Aquela Aquele sonho De você ser Professor universitário Pertence a eles Você sempre tem Que ter isso em mente Entendeu? Então É É uma É uma É uma É uma batalha Você tem que ter em mente Isso Se você quer topar Ir Por esse caminho Você por favor Tenha sempre Que se mente A coisa não é Não é justa Entendeu? Ah Eles que Eles que vão Receber proposta Para ir para o exterior Eles que vão ter Ah Materiais Materiais Essenciais Como o computador Na mesma hora Sem Nenhum tipo de Nenhum tipo de Dificuldade Entende? As ordens de serviço São sempre mais rápidas Para eles Né? Então assim Tenha sempre Se mente Que existe Essa coisa da política No sentido Da política humana Não Política partidária Política Política partidária Deve até haver Mas Não é tão evidente Não Entendeu? Talvez ideologia Política Sim Você vai perceber Isso A política partidária É mais É ideológica Não Bem Bem Claro Assim O cara do partido A ou B Tem privilégio Não Acho que é mais ideológico Entendeu? Então assim Esse é o meu conselho Para você Se você quer topar isso Até o fim Tenha sempre se mente O conselho que eu te dou é Não caia Na Vagilação O que eu observei Nesse tempo todo Que eu Não só na instituição que eu estava Mas em todas as instituições Você observa O histórico De várias Várias pessoas Que estão dentro Das instituições Né E o que você percebe É o que? A Essa pessoa Que Que É Vamos dizer assim Se ancora Se escora Atrás de um Medalhão Ela sempre O resto da vida Vai ser Uma sombra Vai ser Vai viver Sobre a sombra Desse medalhão Até Quando esse medalhão Morrer Entende? Você nunca vai ser Reconhecido pelos seus Méritos Pelo seu esforço Pelo seu trabalho Você sempre vai ser reconhecido Como O O Filho Ele até usa esse termo Que eu acho Pelo menos eu que sou cristão Não gosto Né Ah Ele é filho de sei lá quem Porque eu Em vez de chamar de orientador Chama de pai Ah Ele é o pai do Tal Tal Aluno Você nunca vai ser reconhecido Como Ah Esse é o Diego Silva Lemelli Físico Ele vai ser reconhecido Comar Esse é o aluno De tal pessoa Então assim Não é isso que eu quero Para a minha vida Então foi Um pouco das coisas que eu Decidi Fazer um corte Dentro dessa coisa Desse sonho De querer ser Professor É o universitário É o universitário Em física Entende? Tem exceções? Tem 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 orientadores que realmente Estão sempre do lado Lá Ajudando Né O melhor exemplo O melhor exemplo que eu dou Na minha opinião É o É o orientador da Da minha colega Da minha colega de sala Entendeu? Ele sempre estava lá do lado dela Motivando Ajudando Eu sei porque Na minha sala Como eu era pequenininha Eu sempre Podia observar isso Não é à toa que ela ganhou o prêmio de Melhor tese de doutorado Né Então assim Vocês podem Vocês podem achar assim Ah, um dia que eu vou fazer um vídeo De criticando Não Eu estou fazendo um vídeo Alertando A futuras Gerações de físicos Que como eu Tenho 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 De querer ser Um dia Professor Universitário Modificar Essa mentalidade Né Eu já compreendi Que meu espaço Está encerrado Dentro da física Então eu estou Buscando agora Ir para o ensino em física Que é o que O que me resta Mas Não no sentido De que eu parei no tempo Né Também estou pensando Em fazer faculdade de Tecnologia de informação E tudo mais Está Está sempre aprendendo Aquele meu sonho Aquele meu sonho De trabalhar com ótica Não acabou Né Eu já pesquisei Também É Tem Tem curso De Até engenharia Que trabalha com A mesma coisa Que eu fazia Com ótica Mas Mas Mais focado Para Para aplicações Comerciais Então assim É Como Como eu falei Também num vídeo Lá de uma aula Né A gente tem que entender Que a academia É muito grande Entendeu E Olha A melhor coisa Que eu acho Que eu Deixo para vocês É Não fiquem só Olhando O currículo Ládeo das pessoas Procurem Pesquisar Lá no CNPq Também Se seu nome Está Num grupo De pesquisa Se seu nome Está reconhecido Junto ao seu orientador Entendeu Procure sempre Está É Vendo Essas coisas Se está tudo Direitinho Na instituição Entendeu Sempre documentado Sempre guardando As questões De e-mail Tá bom Pai Tchau Então assim É Essa Essa aqui é a dica E assim Tenha paciência Né A física Independente De qualquer coisa Sempre vai ser Muito rigorosa As aulas As aulas vão ser Aquela coisa Sempre Difíceis Né Que Infelizmente assim Os professores São muito inteligentes Né Em geral Eles são muito inteligentes Sabem muita matéria Mas como eles não tiveram Uma licenciatura Eles não sabem Muito de didática Não tem aquela preocupação De É Querer saber Se o aluno Não está aprendendo Ou se eles Estão sabendo passar São poucos professores São poucos professores Que tem esse tipo De De Maleabilidade Né Lá na Lá na instituição Que eu Que eu Que eu Que eu trabalhava Todo mundo sabe Que o Lael E o E o Tchau Que eram Os professores Mais didáticos Não sei como é Que a nova geração Está Mas Eram as aulas Que mais valia a pena Assistir O Assim Eu Eu já Eu já Me frustrei Com tantas pessoas Na vida Que eu Já estou Até Acostumado Eu já Imaginava Que isso Ia acontecer Só estava Querendo ver Que mais valia a pena Obrigado.